Música Meu nome é Eric Rocha, cineasta, diretor do Campo de Jogo, que é meu sexto longa-metragem, que está sendo exibido hoje aqui no Festival do Rio de Janeiro. Primeira exibição mundial do filme. O Campo de Jogo é um filme que tem como foco o futebol de várzea, futebol de raiz brasileiro, focado no subúrbio do Rio de Janeiro, no bairro do Sampaio. E a ideia do filme, o desejo do filme, é olhar o futebol como um ritual, como um estado de transe, como uma dança, deslocando, digamos assim, o foco do futebol midiático, industrial, do que se tornou o futebol, esse grande aparato mercadológico, deslocar esse olhar para o futebol popular, o futebol de raiz. E a gente concentrou o filme todo nesse campo, no bairro do Sampaio, no subúrbio do Rio de Janeiro, onde acontece o campeonato de favelas, anualmente. E o fio dramático do filme é a grande final desse campeonato, onde um time se chama juventude e outro geração. Eles vão ter vontade de passar aqui por cima de vocês, ganhar a final, mas vocês vão ter que ter cinco mais vezes vontade de passar por cima deles, porque isso aqui é geração, compadre.